Compadre, três caboclo morreu e foi pro céu, São Pedro falou, vocês três, vem cá, chega aqui, ó gente, tem um alheio aqui no céu, muito danada, tem pato demais aqui no céu, e se alguém pisar num pato desse, tá lascado, tinha um caboclo ignorantão, daqueles bestadão mesmo, mal, aqui nada, negócio de pato, não existe pato no céu não, já li a bíblia de capa a capa, não existe isso não, se aparecer algum pato aqui, eu meto a bicuta nele, rapaz, foi nada não, daí um minuto e lá vem um cardume de pato, cardume? Não, um bando, acho que eu tô pescando demais, compadre, quando os patos vêm passando assim, chegou a butina num, tá, vai fiado da puta, aqui não, aqui é de Goiânia, só viu um patinho véi fuando, rapaz, foi nada não, daí dez minutos lá vem São Pedro, rapaz, trazendo uma mulher feia, compadre, mas põe feia nisso, um canhão, Feia? Chegou arrastando a mulher, algemada, algemou no branco dele também, já viveu eternamente com essa mulher algemada aí, pra respeitar as leis do céu, o outro falou eu, pisar em pato, já saiu encostando o pé no chão, na pontinha dos dedos, na pontinha dos dedos, falou eu hein, rapaz, deu azar, escorregou, compadre, caiu em cima de quatro patos, rapaz, lá vem São Pedro, mini põe mulher feia, essa era um canhão disparado, chegou já algemou ele, algemou ela também, Vai viver com essa mulher eternamente pra respeitar a lei do céu, o terceiro saiu palpando no chão, arrastando o pé, eu hein, pisar em pato, um mês, compadre, arrastando os pés no chão, pra não pisar nem cocô de pato, foi nada não, criatura, lá vem São Pedro, trazendo uma mulher, dessa vez, compadre, um avião, mulher mais linda que pode existir no planeta terra, chegou compadre, algemou ela, vai viver eternamente com essa mulher pra respeitar as leis do céu, Aí ele ficou, endoidou, pro rima, como é que pode um trengueiro, mulher, me diga uma coisa, que que eu fiz pra merecer uma coisa dessa, ou se eu não sei, mas eu pisei no desgraçado, um pato Aplausos 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 Aplausos